Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Emporium Femifatale. Oi todo mundo! Mais uma maquiagem do nosso Special Holiday de 2011, nosso segundo look, tá? E hoje, maquiagem totalmente neutra, mas totalmente amorosa, chique, sofisticada, fina, fina... Não, como é que é? Como que a Kelvia do Geografando fala? Rica com Y, tá? Porque este brinco aqui que eu tô usando, gente, merece. Ó, ele é um modelo pérola da coleção Celebration, agora de fim de ano, lá da Beauty Fantasy. Que eu já mostrei pra vocês lá no blog todos os modelos disponíveis nessa coleção. E este daqui foi o meu brinco favorito. Ele é extremamente delicado, apesar dele ser longo. Ele tem, ó, o fundo dourado e ele é todo trabalhado em pedra branca e pérola. Então, ele é muito, muito, muito delicado, muito sofisticado. E ele orna com qualquer produção, tanto de roupa quanto de maquiagem. Como esse brinco aqui, chique, lindo, maravilhoso, merecia uma maquiagem à altura, uma maquiagem também super sofisticada. Eu fiz esse olho em tons de dourado e com bastante glitter. E eu optei por uma boca neutra, porque eu realmente queria um look totalmente neutro. Porém, esse olho é muito versátil e você pode utilizar ele, sim, super com o bocão vermelho pra arrasar. Ou com batom laranja, com batom coral, com batom rosa. Gente, enfim, qualquer tom de batom. Eu optei pelo nude, fazer toda uma maquiagem, assim, extremamente neutra. Mas sem deixar de ser muito glamourosa, muito bonita. Eu espero que vocês gostem. Pra quem quiser aprender a fazer essa maquiagem aqui, é só continuar assistindo. Bom, meninas, comecei aplicando em toda a minha pálpebra o Eyeshadow Base da NYX, na cor Skin Tone. Não apliquei muito, porque eu quero que ele fique bem sequinho na pálpebra. Que a gente agora vai aplicar um jumbo por cima. Que vai ser este daqui, ó. Que é o iogurte. Iogurte. Vocês podem aplicar diretamente o jumbo, não precisa do primer necessariamente. Porém, eu recomendo, porque como essa maquiagem é mais destinada pra festa, tudo que for fazer a maquiagem fixar mais, é sempre bom. Tô aplicando esse jumbo iogurte em toda a minha pálpebra, ó. Ele é um cintilantezinho beige, com fundo rosado. É bem bonito. Uma leve esparedinha com o dedo pra não acumular. Bem, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar um pincelzinho estilo Pencil Brush. Este daqui é do kit de pincéis réplicas da Bob Brown. E eu vou pegar a parte da minha paleta de 120 cores warm... É, 120 cores warm. O lado que tem a fitinha. Eu vou vir nesse terceiro tom aqui, ó. Da primeira fileirinha na vertical. Que ele é um iluminador com fundo dourado. E eu vou aplicar ele no meu cantinho interno. Indo pro primeiro terço da nossa pálpebra, ó. Subindo aqui. E também já desço no meu cantinho da lágrima. Deixar bem iluminado. Assim. Agora vamos trocar de pincel. Vou pegar um de aplicação de sombra. Esse daqui, ele é do kit de 26 florais. E ele é um pincel de aplicação de sombra mais firme. O que eu gosto pra trabalhar com sombras shimmer. Que são um pouco mais fofas. Podemos dizer assim. Que elas são mais soltas. Elas esfarelam mais. Agora vou vir na outra bandejinha da minha paleta de 120. E vou na sexta fileira. O quarto tom, ó. Sexta fileira, o quarto tom. De cima pra baixo. Que ele é um tom muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu dedo não tá lá essas coisas no quesito de limpeza. Mas olha a cor que é. É um bege dourado. É muito, muito, muito bonito. E ele é mais intenso do que esse iluminador douradinho que a gente passou na pálpebra. E ele não é tão dourado. Ele puxa mais pro bege mesmo. Ó, vocês vejam que o tom até se assemelha bem com a cor do jumbo que a gente aplicou. Ó. Esse pincel aqui, ele é bem grandão. Ele aplica já a sombra com muita rapidez em toda a pálpebra. Com o mesmo pincel, agora eu vou vir na última sombra, ó. Dessa mesma fileira, que é esse tom mais acobreado. E eu vou aplicar do meu cantinho externo pra metade da minha pálpebra. Ó. Também é uma cor bem pigmentada. Eu vou assim depositando, pra ir dosando a quantidade de cor que eu quero. Tá. Assim já tá ótimo. Vou vir com o pincel de cerdas curtas. Esse daqui é o número 15. Das réplicas da Nars. E voltando na bandejinha da fitinha vermelha, eu vou pegar o nosso preto opaco. Fica aqui na pontinha. Tá? Sem erro. Vou pegar ele e eu vou fazer aquela demarcação básica que eu quase sempre faço nas minhas maquiagens. Ó. Começando aqui, rente aos cílios. Ó. Peraí. Tá. Voltando. Começa aqui, rente aos cílios e sobe. Demarcando até onde vai a nossa sombra no cantinho externo. Faz essa linha aqui, pra que sempre haja a ligação da parte de cima da maquiagem com o que está rente aos nossos cílios inferiores. Agora a gente puxa. Ó. Esse tom preto em direção à nossa pálpebra. Deixa eu dar um pouquinho mais. Bem pouquinho. Como eu já falei, aliás, como eu falo em todos os meus vídeos, sombra preta é bacana a gente ir trabalhando aos pouquinhos. Tá? Pra ir dosando a quantidade de couro que a gente quer. Porque se a gente chegar e colocar muito preto de uma vez só, pode ser mais do que o que a gente pretendia. E aí depois pra corrigir é mais difícil. Então é bom a gente ir trabalhando com camadas. Assim. Pincel fofão, de esfumar. Esse daqui é o número 13. Das réplicas da Nars. Eu vou vir num tom de marrom pra gente esfumar essa borda. E o nosso côncavo fica uma transição super natural e suave até o tom da nossa pele. Eu vou pegar este marrom aqui. Deixa eu ver que fileira é essa, gente. É a sétima fileira. O último tom. Tá? Sétima fileirinha na vertical. E assim, ele é um tom de marrom médio que vai ornar bem com o meu tom de pele. Mas aí vocês vão... Vocês escolham esse tom de marrom de acordo com o tom de pele de vocês. Meninas mais morenas, morenas mais escuras, negras. Optem por um tom de marrom mais intenso. Esse daqui é um tom de marrom bem médio mesmo. Ó. Eu vou adicionar aqui nessa pál... Nessa... Nessa bordinha. E vou esfumar bem até ficar essa transição bem suave. Ó, gente. Dessa forma aqui. Vamos iluminar a gente a sobrancelha. Vou pegar este pincel aqui, que é o pincel desfumado kit de 18 pincéis branco e rosa. O meu só é sim porque eu personalizei o cabo. Se você tiver interesse em saber como eu fiz isso, tem vídeo no canal, tá? Ou lá no blog. Pode procurar. E eu vou pegar a primeira bandejinha da minha paleta, que é a que não tem a fitinha. E vou vir num tom de beige, um branquinho quase beige, totalmente opaco. Porque a maquiagem em si a gente já tá usando sombras bem cintilantes e a gente ainda vai aplicar o glitter por cima. Então, pra iluminar a sobrancelha e não ficar brigando com o restante da maquiagem, a gente vai optar por um tom opaco. Tá? A cor que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. A segunda. Ou melhor, a primeira da segunda fileira. Que é um tom de beijinho mesmo. Ela se assemelha bastante àquela sombra da paleta de 88 cores mate que eu uso pra iluminar. Que é uma sombra bem nada, assim, gente. E também, vocês escolham de acordo com o tom de pele de vocês. Esse daqui é um beijinho mais claro que a minha pele. Mas quem for muito morena, negra, não vai aplicar um tom, por exemplo, branco, pra iluminar a gente a sobrancelha que não vai ficar bom. Ó. Pronto. Agora a gente vai pra parte divertida que vai ser aplicar o glitter. Tá? Vamos começar com o glitter que eu vou usar. Vai ser esse daqui, ó. Deixa eu fechar aqui o potinho pra conseguir mostrar o nome. Que é o Profexos Gold. É um pigmento da MAC, tá? O que eu tenho é o Sample. E ele é incrível. Vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas, tá? Esse daqui é do kit de 16 pincéis lilás. Nesses tempos eu estava assistindo um vídeo de uma guru aí de maquiagem, não lembro o nome dela agora. E ela falou que não existe isso de aplicar glitter com pincel. E não é verdade. Estou aqui aplicando glitter com pincel. Enfim, peguei um pincelzinho de cerdas sintéticas. E eu estou optando por um de cerdas sintéticas porque as cerdas são mais firmes, tá? Molhei em água normal, mas pode ser água termal ou água com glicerina. E agora eu vou pegar o glitter. Porque assim vai concentrar mais o glitter na minha pálpebra do que pegando com o pincel seco, com o dedo seco ou com a esponjinha, whatever. Ó. Olha só. Então pegou muito mais glitter. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui na tampinha. Ah, está saindo para o doutor. Ah, foi. Agora saiu até demais. Ó, peguei aqui tipo uma laminha que eu fiz com glitter. Esses glitters da MAC são extremamente finos. O meu sonho é ter todos os glitters da MAC. Porque são incríveis. O efeito que eles deixam na maquiagem é coisa de outro mundo. Se vocês não têm, gente, não se desesperem. Qualquer glitter dourado vai servir. Ele pode não ser tão fininho quanto esse da MAC, mas não tem problema. Isso não vai acabar com o efeito da sua maquiagem, gente. Gente, não se preocupem com isso. Apliquei toda a pálpebra. Deixa eu pegar só mais um pouquinho. Tem umas falinhas aqui. Ó, gente. O efeito incrível deste glitter é uma coisa divina. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? O delineado. Vou pegar o meu pincel chanfrado favorito dos últimos tempos. Que é o pincelzinho chanfrado do kit de 26 florais. Que é o menor pincel chanfrado que eu já vi na minha vida. Olha só como é o mindinho, gente. Ele é minúsculo, minúsculo. Vou pegar o meu delineador em gel preto, tá? Deixa eu fechar aqui minha paleta de 120, que ela tá ocupando muito espaço. Não tá me atrapalhando. Tá. Delineador em gel preto, pincelzinho chanfrado. A gente vai fazer um delineado bem delicado. Não é nada grosso, não é nada muito grosseiro. Com um leve gatinho no final, só pra dar acabamento mesmo. E, se embora, essa dica de começar com um delineado bem fininho, é bacana. Que caso tu erre na mão ao longo do delineado, fique tremidinho ou alguma coisa do tipo, você pode ir engrossando. Se você começar direto com um delineado grosso e errar, aí vai engrossar mais ainda, vai ficar com um delineado estilo M. Winehouse. Sabe? Vai ficar péssimo. Então começa com um delineado fininho, se errar, dá uma leve engrossadinha, que tudo dá certo. Vamos lá. Pronto, o delineado feito, como eu falei pra vocês, é um delineado delicado, tá? Vamos ao lápis preto na minha linha d'água. Não há novidade qual que eu vou usar. Vai ser o Liquify da Milani, na cor Black. Melhor lápis preto ever, não canso de falar. Se você tem alguma dúvida, acessa o blog, procura lá nas resenhas. Que eu fiz uma resenha bem completa dos lápis Liquify da Milani. E vocês vão comprovar a real qualidade deles. Pronto. Lápis preto aplicado. Vou vir com meu pincelzinho de cerdas curtas. Pegar um pouquinho do nosso preto opaco. Que a gente usou pra demarcar o cantinho e tudo mais. Ó. E vai dar uma esfumadinha aqui, gente, aos cílios. Vou tirar o excesso da sombra escura. E vou no douradinho que a gente usou. A primeira sombra que a gente usou pra iluminar o cantinho interno, ó. Isso eu vou reforçar aqui embaixo. Ó. Pronto. Agora, basta finalizar aplicando a máscara. Vou usar a Colossal da Maybelline. E os meus cílios postiços, que serão o modelo do Jampson 3 da Red Cherry, tá? Tchau. Que se vão. Tchau. Bom, meninas. E os nossos olhos, então, ficaram assim, ó. Gente, eu amei esse olho aqui. E agora vamos finalizar a pele. Começando pelo contorno, paletinha de sempre, de seis contornos lá da Emporium, tá? Com o pincelzinho F5 da Sigma, que vocês também podem encontrar lá. Ou diretamente no link que está aqui embaixo. Vou pegar o tom mais escuro e vou fazer o contorno. Contorno feito. Contorno feito. Pra quem já havia me perguntado, esse pincelzinho aqui chanfrado, que eu gosto de utilizar pra fazer o contorno do nariz, é o P84 da linha Precision Kit da Sigma. E agora vamos pro blush. Como a maquiagem hoje toda é, assim, mais neutra, o blush também não vai fugir... ...dessa linha. O que eu vou utilizar vai ser este daqui, ó. Da minha paletinha de 10 blushes modelo B. Vou aplicar com o pincel F84. E agora... Ficou assim. Eu espero que essa luz esteja boa. Não sei se está. E iluminador dourado também, gente. Vou usar o da Yes Cosmetics. Gente, pra quem tem dificuldade de encontrar uma revendedora Yes, A Mari vende pela internet, tá? Entrega pra todo o Brasil. O contato da Mari vai estar aqui embaixo. É ela que me manda... Opa! Os produtinhos da Yes, tá? Então, ela é super de confiança. E aproveitem que ela está fazendo frete grátis pra compras acima de R$150. Então, por favor, e-mail da Mari aqui embaixo. Entre em contato com ela também. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum produto, é só falar com ela. E pra escolher, entre no site da Yes, confiram o catálogo online. E aí, depois, é só mandar pra ela. Ó, Mari, quero tal produto, tal cor. E ela manda pra vocês, tá bom? Então, fica a dica. Vou usar, então, o iluminador da Yes, que ele é o iluminador mais lindo que eu tenho. E eu estou realmente apaixonada por esse iluminador. Eu não vou dizer que é o mais lindo, porque... Eu tenho, assim, iluminadores preferidos dependendo da categoria de cor dele. Esse daqui é o meu iluminador dourado favorito. E é lindo. E, gente, isso daqui em pele morena, pele negra, é incrível. Aí, nos iluminadores mais rosados, eu tenho o meu favorito. E... Enfim. Mas esse dourado aqui é incrível. Eu acho que super ornou com essa maquiagem. Bom, meninas, e os nossos olhos, então, ficaram assim, ó. Gente, eu amei esse olho aqui. E agora, vamos finalizar a pele. Começando pelo contorno. Paletinha de sempre, de seis contornos lá da Emporium. Tá? Com o pincelzinho F5 da Sigma, que vocês também podem encontrar lá. Ou, diretamente, no link que está aqui embaixo. Vou pegar o tom mais escuro e vou fazer o contorno. Contorno feito. Contorno feito. Para quem já havia me perguntado, esse pincelzinho aqui chanfrado, que eu gosto de utilizar para fazer o contorno do nariz, é o P84 da linha Precision Kit da Sigma. E agora vamos para o blush. Como a maquiagem hoje toda é, assim, mais neutra, o blush também não vai fugir dessa linha. O que eu vou utilizar vai ser este daqui, ó. Da minha paletinha de 10 blushes modelo B. Vou aplicar com o pincel F84. Ficou assim. Eu espero que essa luz esteja boa. E iluminador dourado também, gente. Vou usar o da Yes Cosmetics. Gente, para quem tem dificuldade de encontrar uma revendedora Yes, a Mari vende pela internet, tá? Entrega para todo o Brasil. O contato da Mari vai estar aqui embaixo. É ela que me manda, opa, os produtinhos da Yes, tá? Então, ela é super de confiança. E aproveitem que ela está fazendo frete grátis para compras de cima de R$150. Então, por favor, e-mail da Mari aqui embaixo. Entre em contato com ela também. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum produto, é só falar com ela. E para escolher, entre no site da Yes, confiram o catálogo online. E aí, depois, é só mandar para ela, ó, Mari, quero tal produto, tal cor. E ela manda para vocês, tá bom? Então, fica a dica. Vou usar, então, o iluminador da Yes, que ele é o iluminador mais lindo que eu tenho. Eu estou realmente apaixonada por esse iluminador. Eu não vou dizer que é o mais lindo, porque... Eu tenho, assim, iluminadores preferidos dependendo da categoria de cor dele. Este aqui é o meu iluminador dourado favorito. E é lindo. E, gente, isso daqui em pele morena, pele negra, é incrível. Aí, nos iluminadores mais rosados, eu tenho o meu favorito. E, enfim. Mas esse dourado aqui é incrível. Eu acho que super ornou com essa maquiagem. E, nos meus lábios, eu vou utilizar este batomzinho aqui da linha Matte da NYX, que é o NU. Que ele é um NU de mais... com fundo mais laranjinha. Ó, assim, quando a gente aplica diretamente na bala, ele fica muito feio. O que a gente faz? A gente espalha com o dedo. Aí, apaga as linhasinhas que ele deixou marcado. Deixa um acabamento mais esfumadinho. Esses batons mais claros da linha Matte da NYX não tem mistério, gente. E agora, pra dar um acabamento, eu vou aplicar um gloss em color por cima, que também será da NYX. Este daqui é da linha Mega Shine e a cor é a Dress Pink. E é isso, gente. Nossa maquiagem está pronta, tá? Olha só, gente. Olha esse brinco. Vai dizer que a maquiagem e esse brinco não estão muito gratos. Tô em love. Adorei essa maquiagem. Estou pensando seriamente em utilizá-la no Réveillon ou no meu Natal. Não sei, mas eu quero algo dourado, assim, com glitter super lindo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aqui embaixo, dizendo se vocês gostaram. E tal, deem o joinha também. Se inscrevam aqui em cima no meu canal pra receber sempre as atualizações. Não deixem de visitar o blog, porque lá tem o passo a passo dessa maquiagem aqui também em foto, pra caso que você tenha perdido algum detalhe. E, além de, muitas resenhas e tudo mais. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau! E até os próximos vídeos.